Boa noite, nós estamos ao vivo para o nosso seminário de hoje, aqui com a presença da professora Kátia, minha colega de sempre, professor Vitor Santander, da União Oeste, que está com a gente agora também para os seminários, e com o Cid Gley. Victor, a palavra é sua, bem-vindos. Obrigado, Roberto, obrigado Kátia também. É um prazer, então, professor Cid Gley, recebê-lo aqui, nos seminários aqui. Professor Cid Gley é um colega nosso, que tem participado bastante, tem interagido bastante em termos de pesquisa aqui conosco, da União Oeste também. Ele é professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Campos de Toledo, UTF-PR Toledo, e também é professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação na União Oeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na qual eu faço parte, aqui em Cascavel. Ele também é graduado em Ciência da Computação pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, em 2016, possui mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, em 2012, e doutorado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, USP e CMC, né? USP, São Carlos, né? Sua pesquisa está situada dentro de um espaço de problemas interdisciplinares que intercepta mineração de dados, análise de dados, espaço temporal, análise de redes, baseadas em localização e estudos urbanos e engenharia de software. Então, tem o background, né? Tem também um tempo de uma estadia na Inglaterra, fazendo um trabalho relacionado ao que vai comentar hoje. Eu acho que vai ser muito bom. Bem-vindo, então, deixo contigo, Sid Gley, a condução aí e boa palestra. Ok. Obrigado, professor Victor. Obrigado, professor. Também cumprimento aí o professor Roberto, a professora Kátia e todos aí que estão acompanhando esse seminário integrado. É uma iniciativa maravilhosa de vocês. Eu, nas últimas semanas, acho que assisti todas as apresentações dos que me precederam. Então, muito bacana. E nos dá, assim, uma visão bem ampla. Bom, eu, como foi apresentado pelo professor Victor, meu nome é Sid Gley, sou do campus toleiro da UTF-PR. Falar um pouco da minha trajetória, antes de entrar especificamente no tema da apresentação, mineração de dados em redes sociais online e suas aplicações. Então, eu me graduei em 2006 e não tive uma trajetória linear dentro da academia. Após a minha formação como cientista da computação, trabalhei por cinco anos ainda como programador, analista de sistemas, um pouco em Curitiba. Quando eu logo me formei, não estava tão aquecido o mercado na área de contratação como é hoje, né, de programadores. Então, era um pouco mais difícil entrar em algumas empresas. Eu não fiz estágio na época. Durante a minha graduação, quase toda ela eu fui militar, soldado, que entrei, engajei, continuei. Então, acabei não tendo uma experiência profissional durante a graduação. E daí, para entrar no mercado de trabalho, foi um pouquinho sofrido no início. Então, eu tive que mudar para Curitiba, que lá tinha mais oportunidades na época, né, que foi em 2007. E fiquei lá trabalhando basicamente um ano e meio. Daí voltei para Cascavel, retornei também como analista, programador em uma cooperativa. Fiquei por mais um tempo. E aí que eu fui, aos poucos, né, migrando para a área acadêmica, né. Enquanto profissional técnico dentro de uma empresa, também tive a oportunidade de iniciar a minha carreira docente em algumas faculdades particulares da região de Cascavel, em Cascavel. E isso me motivou, né, a buscar o mestrado. Terminei o mestrado, né, logo que eu finalizei em 2012, entrei em 2010, finalizei em 2012. Eu ingressei na UTFPR, né, em Toledo, mas não como docente. Eu ingressei como técnico em tecnologia de informação. Fiquei um ano como técnico. E aí, nesse período, abriu o concurso, né, para docente. Aí eu fiz para docente. E no ano seguinte que eu consegui, né, ingressar como docente e fiquei, em algum tempo aqui, atuando dentro do curso. Eu peguei um finalzinho de técnico informático, que a gente estava interrompendo aqui, para abrir uma tecnologia em centros para internet. Daí, atuei um pouquinho na tecnologia em centros para internet. E aí, só em 2015, né, que eu saí para doutorado, concluindo em 2020. E eu falei, poxa, foi mais de quatro anos de doutorado? Foi quatro anos e meio. Então, passei um pouquinho do que é previsto ali. O normal é passar um pouquinho, né, na pós-graduação. Mas essa é a minha trajetória. Então, tenho uma experiência de mercado de trabalho. Também tenho técnico, né, programador, analista. E tenho também, mais recente, né, vivenciado, experimentado. A parte acadêmica de pesquisa. Também ingressei esse ano como professor permanente no programa de ciência e computação da União Estes Cascavel. Então, muita satisfação atuar junto àquele corpo docente. E agora, que eu comecei a ter minhas primeiras experiências de orientação também. Esse é um ponto. Então, tem aquela ansiedade ainda, né. Meu primeiro aluno de mestrado ingressou esse ano. Então, vamos colher os frutos ainda daqui a um tempinho. Então, boa parte do que eu vou apresentar hoje dessa temática, mineração de dados em redes sociais online, aplicações, é o que eu venho trabalhando desde a época do doutorado, desde 2015. Então, são aí mais de cinco anos trabalhando dentro dessa temática. em diferentes vertentes. Mas antes de comentar sobre a mineração em redes sociais, eu queria comentar sobre a mineração de dados. Em apresentações anteriores, ali o professor Fábio Espanhol, que é o meu colega aqui em Toledo, ele comentou sobre padrões, né. Ele tem a pesquisa relacionada ao reconhecimento de padrões em câncer de mama. Então, ele definiu perfeitamente, né, a questão da mineração em padrões. Mas eu quero colocar em uma outra perspectiva aqui. São duas imagens que eu estou apresentando para vocês, né. A mais é a esquerda, é um formigueiro. E quando é comum crianças, né, e até adultos que não buscam entender como é que funciona o mecanismo por trás do formigueiro, acham que é uma loucura, né. É um monte de formiguinha para lá e para cá, sem padrão nenhum. Mas, na verdade, existe, né, um padrão bem consistente, né, porque as formigas trabalham de forma cooperativa, com funções bem específicas, enfim. Então, existe um padrão mesmo onde a gente acha que não existe. A gente consegue observar isso. Da mesma forma, a figura à direita, para quem não conhece o jogo, acha que é simplesmente uma distribuição de letras, né, de forma arbitrária ou aleatória. Mas, na verdade, a gente consegue encontrar padrões, encontrar palavras, né, se a gente definir arranjos, né, tanto na vertical, na horizontal, ou de forma inclinada. Então, caça palavras. Então, são dois sistemas que, à primeira vista, parecem caóticos, que não tem, não é governado por nenhuma lei, nenhuma regra, mas que, na verdade, existem. Basta a gente entender como que funciona e definir o que a gente quer encontrar ali, né. No caso do caça palavras, quem é encontrar palavras. Então, tem que ter o objetivo bem específico, né, o que a gente quer fazer. Senão, realmente, acaba sendo somente informações, aí, aparentemente, sem nenhum padrão. Então, eu costumo definir, né, como mineração de dados, né, o processo de identificar padrões consistentes, né, sobre grandes conjuntos de dados, que, a priori, parece não ser governado ou regido por nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma distribuição de probabilidade, enfim. Mas nós sabemos que, em muitos casos, isso existe. Aqui é um exemplo de um... Cada pontinho, aí é um... Vários pontinhos, tem mais... Acho que tem mais de 10 milhões de pontinhos aí, tá. E, à primeira vista, né, acho que não tem sentido nenhum. E esses pontinhos representam mensagens de uma determinada rede social, especificamente o Twitter. Elas são mensagens georreferenciadas, então, elas possuem uma localização, um espaço real, por meio da longitude e latitude. Só que, sem colocar o mapa atrás, não parece ser nada, né, parece ser um monte de pontos espalhados, mas, como parece a região metropolitana de São Paulo, também não parece ser o litoral, né. Mas, se a gente coloca o mapa atrás, a gente consegue observar que essas mensagens, de certa forma, elas determinam o que é chamado de cidade natural. Existem as fronteiras administrativas das cidades, mas, em muitas áreas das cidades, não tem atividade, nem da rede social, nem humana. Existe uma área de pesquisa que tenta derivar o que é dito de cidades naturais, que é realmente as regiões ou as áreas administrativas da cidade que possuem atividade humana. Então, a partir da rede social, é possível a gente identificar isso. E é bem visível, né, quando a gente coloca o mapa atrás, que toda a parte maior aqui é a região metropolitana de São Paulo, Santo André, enfim, a cidade de São Paulo em si, e nós temos a parte de Santos, aqui o litoral de São Paulo. Então, está bem aglomerado. E nós conseguimos observar também que até nas estradas... Aqui não está apresentado no mapa, como um plano de fundo, as estradas especificamente, mas, se tivesse, a gente poderia observar que existem trilhas, caminhos, que nem no formigueiro. E essas trilhas são realmente as estradas, é por onde as pessoas estão trafegando, porque é comum a atividade da rede social ser no espaço urbano, no espaço rural, em áreas que realmente possuem cobertura de sinal, e até mesmo em estradas. Existem várias formas de... ou várias terminologias na área de... coleta de dados participativos. Possivelmente, alguns de vocês já devem ter ouvido sobre as palavras crowdsourcing, crowdsourcing, sensing, coleta de dados participativa, mapa participativo, etc. Então, tem... tem uma infinidade de terminologias. Mas existe uma terminologia que é específica da coleta de dados na rede social. Quando nós temos alguns propósitos para estudos urbanos, ou de planejamento urbano, ou na área de crises humanitárias, etc. Que é o censureamento social oportunista. E por que oportunista? Porque quando as pessoas vão até um... uma plataforma específica para fornecer um dado, elas estão fornecendo de forma voluntária. Então, que é os dados voluntários. Mas a rede social, ela não está fornecendo um dado de forma voluntária para um propósito específico. Por exemplo, para ajudar o Waze, né? O aplicativo Waze, você coloca lá que teve congestionamento, teve um acidente, você está voluntariamente contribuindo, né? Com aquelas informações que vão beneficiar um coletivo. que está utilizando esse aplicativo para transitar dentro da cidade ou entre cidades. Então, é um fornecimento de informação voluntária. No caso da rede social, é um censureamento oportunista. Porque você coloca mensagens sobre diferentes temáticas, experiências, observações que você está tendo no mundo real, opiniões. E é possível, né? Coletar esses dados e aproveitar eles para aplicações específicas. Então, é um pouco disso que eu quero comentar. E quando nós temos isso daí, essa montanha de informações que a gente vai ter que separar o que é útil para uma determinada aplicação e que vai ser um percentual inferior, muitas vezes, a 1% de todo o volume de dados, é o que a gente diz de censureamento oportunista. E quando se trata de redes sociais, não importa quais sejam, mas elas são baseadas em localização, Facebook, Flickr, Instagram, Twitter, etc. Com uma mensagem, você consegue extrair muita informação. Então, poderia eu saber onde você está e com quem? Uma simples mensagem. Se a gente colocar aqui fictícia essa mensagem, extraída de um estudo aqui do René. Veja, eu consigo saber qual foi o horário postado, o ano, o mês, onde a pessoa está porque ela marcou o Starbucks, com quem ela está, com os amigos e que ela está se divertindo. Então, veja, você consegue inferir muita informação da pessoa com uma simples mensagem. Bom, mas como isso é feito? Se nós pegarmos e colocarmos uma mensagem, um volume de mensagem de rede social num prisma, que está acontecendo aqui na figura, a gente consegue extrair informações não somente do texto, mas também de metadados que essas informações possuem, que são inerentes às informações das redes sociais baseadas em localização, a gente consegue obter onde, quando, o que e a rede. A rede, por quê? Ela tem contato, seguidores, amigos. se na mensagem anterior foi colocado estou num Starbucks com amigos, você consegue até certo grau pelo menos ter um subconjunto de potenciais pessoas que estão junto com ela, por mais que ela não tenha marcado. E tem mensagem que as pessoas marcam com quem estão, então é mais fácil ainda você obter. Então é possível analisar uma mensagem, uma base de dados de rede social, dado que a coleta seja feita por meio de APIs REST, eu comento um pouco depois, ou web scrapping, que você fazer raspagem das informações, claro que existem questões legais por trás disso, a gente discute um pouco também, mais recentemente tem tanto a lei de proteção de dados que começou lá na Europa, lá por 2015, 2016, e agora mais recente no Brasil também, e as redes sociais começaram a fechar ou colocar mais restrições para a coleta de dados, algumas ainda é possível coletar quase que totalmente os dados públicos, isso é importante colocar. Quando nós fazemos um cadastro na rede social, por exemplo, se a gente não se atém às nossas configurações de perfil, normalmente você está permitindo que os dados sejam utilizados ou publicados ou coletados de uma API, você tem que ir lá e bloquear, colocar que vai ser privado, caso contrário, a gente consegue fazer essa mineração oportunista. Então, nós podemos analisar nesses quatro frequências aqui, então, uma fonte de dados promissora para fornecer percepções, no campo de análise urbana, eu vou focar muito na análise urbana, que foi a pesquisa que eu estou mais desenvolvendo recentemente. Diversas áreas chaves usam essa fonte de dados, detecção, monitoramento, reconhecimento de riscos, desastres, crises humanitárias, planejamento urbano, segurança. E ela é uma fonte de dados frequentemente usada como um sinal de proxy, capazes de revelar a distribuição de espaços temporais de fenômenos urbanos. Por exemplo, existem estudos que trabalham na derivação do fluxo migratório intraurbano, que é o origem e destino das pessoas. Aqueles surveys que são feitos de origem e destino que demoram um ano, tem pessoas que, pesquisadores que buscam derivar a partir da atividade da rede social, a partir dos check-ins, e confrontam essa percepção do fluxo migratório a partir da rede social com o fluxo migratório oficial, elaborado por agências. Por exemplo, a cidade de São Paulo, o metrô de São Paulo, ele faz esse estudo a cada 10 anos e publica. As pessoas podem tentar derivar da rede social e confrontar. Vai ser exatamente igual? Não, mas você vai alcançar, às vezes, existem estudos que mostram resultados próximos, principalmente nas áreas que possuem grande atividade de rede social. Então, você pode utilizar como uma fonte alternativa ou complementar dos dados oficiais. E esse é um ponto interessante. E é o que eu fiz dentro da minha linha de pesquisa. E essas quatro dimensões, temporal, espacial, de conteúdo, e o conteúdo, ela se desmembra, porque pode ser conteúdo de texto, conteúdo de vídeo, som, etc. E a parte também estrutural, é possível identificar em uma anatomia de uma mensagem da rede social. Aqui é um exemplo de um Twitter. Foi coletado via API, API hash, uma mensagem do Twitter. E são essas informações que nós temos. tem a data, que é a nossa dimensão temporal. Você vai ter várias mensagens da mesma pessoa, de pessoas diferentes, cada uma vai ter sua data. Você tem o texto, que é o do conteúdo. Esse texto, ele pode estar mencionando outras fontes de dados, um vídeo no YouTube, uma publicação em outra rede social. Então, você consegue mapear uma página de internet, você consegue mapear muita coisa e conteúdo. a estrutural, porque tanto a parte do conteúdo, às vezes, vai fazer marcações de pessoas ou marcações de lugares, então, você pode derivar a partir da rede social pontos de interesse, por exemplo. Então, existem linhas de trabalho que identificam pós, pontos de interesse dentro de um espaço urbano, e que, às vezes, não é mapeada por estudos oficiais, porque o nascimento de alguns pontos de interesses, principalmente sociais, é com o tempo, é o lançamento, por exemplo, de uma área ali, de um barzinho novo e, com o tempo, as pessoas vão conhecendo. Você consegue mapear isso na rede social e aquela região começou a ter uma movimentação muito grande. Aí você é um ponto de atenção. O que está acontecendo lá? você consegue identificar pontos de interesse. A estrutural também tem outros metadados, é mais de 30 elementos aqui, ou campos de metadados que nós temos. Então, é uma infinidade de possibilidades de análise. Então, tem para estrutural e tem também a questão de geolocalização. Algumas mensagens, quando são publicadas, por exemplo, um smartphone, e o smartphone tem a habilitação do GPS junto com a mensagem, dentro do metadado da mensagem, quando é enviado para a rede social, é enviada a coordenada geográfica. Então, você sabe o ponto exato que a pessoa está. Então, tem mais esse ponto. São todas? Não. É um conjunto menor de mensagens, mas é um grande, dado o grande volume de mensagens que existem na rede social, mesmo o percentual de mensagens geolocalizados pelos estudos que existem é inferior a 0,5%. Mesmo assim, é uma quantidade grande de mensagens, que dá para fazer trabalhos interessantes na área de geostatística, de estatística espacial. Então, nós temos diferentes vertentes, né? Eu posso aplicar na área de marketing digital, identificação de influencers. Um exemplo, é um trabalho que eu comecei a desenvolver com um aluno do TCC, que é, às vezes, você tem um influencer que ele tem um milhão de seguidores e um outro influencer que tem 500 mil. Mas qual é mais efetivo na divulgação de uma mensagem ou de um milhão? Não necessariamente. Porque se você analisar num espectro estrutural, talvez aquele de um milhão, os seguidores dele não repliquem, não espalhem a mensagem. Então, vai ficar muito localizado. É só quem está seguindo ele. E aquele de 500 mil, por exemplo, os seguidores deles espalham mensagem. E esses que receberam também espalham. então você acaba tendo uma amplitude de um ponto de vista de redes complexas, por exemplo. E acaba tendo uma cobertura muito maior da rede. Então, são várias perspectivas de estudos que a gente pode ter dentro do marketing digital. Propaganda de produto. Vou lançar um produto. Fazer uma análise disso daí. Me parece que a minha apresentação parou, Roberto. Ah, não, voltou. É que para mim aqui na primeira tela ela tinha sumido, estava processando, mas voltou. Uma outra possibilidade é estudos urbanos. Mobilidade, como eu comentei, que é a origem e destino, como as pessoas estão se deslocando. Geodemografia, trabalhar a quantidade de pessoas, volume, em regiões. Detecção de eventos. Tem muitos estudos voltados a isso, trabalhando com redes sociais como uma fonte complementar das fontes tradicionais e oficiais de desastres naturais, de conflitos, aglomerações e etc. Até deleições também para verificar a polarização a partir da rede social. Então, tem várias possibilidades aí. particularmente, eu trabalhei com a coleta de dados da rede social para verificar a possibilidade dessas informações servirem como uma fonte de dados complementar ao monitoramento de fenômenos climáticos, em particular de chuvas. porque se nós pensarmos no fenômeno da chuva, tem regiões que nós não temos sensores. Os pluviômetros são sensores de chão. São sensores relativamente caros dentro de uma infraestrutura mais robusta, por exemplo, de um centro de monitoramento. Eu trabalhei um pouco com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que é o CEMADEM em São José dos Campos. E cada sensor, por exemplo, de chão com o diômetro que eles têm, que é uma estação meteorológica, é em torno de R$18 mil. Você imagine, você vai colocar numa cidade, como São Paulo, até tem bastante, mas em outras cidades que não tem tanto recurso, você vai ter um, dois. E a gente sabe que a chuva não é um fenômeno homogêneo no espaço. talvez muitos já devem ter presenciado que na região em que moro está chovendo, quando chega no centro, não está, ou do outro lado da cidade não está. Imagine se o sensor só está de um lado da cidade. O dado oficial que vai chegar é que está chovendo, mas na verdade não está chovendo na cidade inteira. Tem instrumentos muito mais caros, tem radar meteorológico, ele é mais espacializado, mas também a manutenção, enfim. Então tem uma série de elementos que encarecem e dificultam muito o monitoramento de diferentes fenômenos a partir de instrumentos físicos. Manutenção é um deles, custo, deslocamento de pessoa para verificar. Já presente em seis sensores, por exemplo, estava marcando negativo, porque tinha uma folhinha dentro dele lá de sujeira. então vejam, não que as informações oficiais não devem permanecer, devem, mas por que não ter uma segunda perspectiva, um complemento com informações coletadas ou fornecidas pelas próprias pessoas, pelos cidadãos. Essa é a grande questão. Mas da mesma forma que um sensor, ele tem uma condição de uso, um sensor físico de chão, por exemplo, o diômetro, ele tem uma condição de uso. Um sensor físico como um radar, que ele é espacializado, ele tem uma outra condição de uso. Se você comparar os dados coletados no mesmo ponto por esses dois sensores, não vão ser iguais. Porque a percepção dele sobre o fenômeno é diferente. Além disso, a temporalidade de coleta de dados deles é diferente. O sensor pluviômetro, por exemplo, é quando a chuva chega até ele. É no chão. O radar é no espaço. Então, tem uma defasagem temporal entre essas coletas. Bom, e para utilizar a rede social como uma fonte complementar do monitoramento de um fenômeno, por exemplo, o fenômeno climático da chuva, a grande pergunta é as condições em que essa fonte de dados pode ser utilizada. E aí que começa toda uma pesquisa, que é explorar quando ela pode ser utilizada, onde ela pode ser utilizada, tem momentos específicos, não tem? E é isso que eu venho trabalhando, basicamente, nos últimos cinco anos. Então, aqui tem alguns exemplos de estudos. Até peço perdão, não coloquei a literatura aqui depois, mas depois eu atualizo o slide e deixo disponível para todos. Tem estudos que trabalham com a questão da inundação, chuvas fortes aqui. Se vocês observarem esse mapa mais acima, tem um lado esquerdo e direito dele. Está bem pequeno para vocês, mas talvez vocês possam perceber que onde eu estou passando o mouse é que bem no canto direito superior do mapa mais à direita tem uma marcação ali. O mapa mais à esquerda é uma coleta de dados com fontes oficiais e as fontes oficiais não registraram que naquela pontinha lá tinha inundação, porque não tinha sensor ou porque o sensor estava com problema. O do lado direito é um estudo que fez uma fusão de dados. Então tem uma linha de pesquisa que é fusão de dados. Então foi pego os dados oficiais, os dados da percepção das pessoas a partir da rede social, foi feita a fusão desses dados e foi demarcado novas áreas de inundação. Então complementando o mapa mais à esquerda aqui. E de fato a visita em um local mostrava que realmente existia inundação. foi uma fonte complementar para a questão de identificação de inundação. A mais abaixo aqui é similar, é uma inundação que ocorreu na Alemanha e a partir das redes sociais das mensagens relacionadas a esse evento, tem todo métodos e técnicas que você aplica para tentar identificar se a mensagem está relacionada ao evento ou não. As mensagens relacionadas são muito mais próximas, muito mais próximas aqui, estou passando o mouse, da área de inundação de fato, que nos mapas mais acima aqui é a área que está em vermelhinho. O propósito desse estudo foi demonstrar a primeira lei da geografia nas mensagens de redes sociais, que é dizer o seguinte, coisas mais próximas estão mais relacionadas do que coisas mais distantes. Basicamente, é a primeira lei da geografia, é a lei de Doppler. Nós temos estudos também que demonstram a trajetória de tufões e terremotos, das vibrações e terremotos, a partir da percepção das pessoas, confrontando isso com dados oficiais. E esse gráfico mais à direita, é que eu coloquei o reflexo social dos padrões de chuva. É um dos primeiros gráficos que eu gerei dentro do meu estudo. A parte superior dele é a chuva em milímetros, coletadas pelos instrumentos oficiais. Então, nós temos aqui vários picos. Essa parte maior, esse gráfico em linhas embaixo, é a atividade da rede social. Essa frequência é frequência de mensagens relacionadas ao evento da chuva, dentro de uma janela de tempo aqui, está em dias. Percebam que onde tem pico de chuva identificado pelos sensores oficiais, também tem da atividade da rede social. Então, casa exatamente? Não. Mas, como eu comentei, instrumentos diferentes, as informações não vão casar exatamente, porque tem condições de uso e percepções diferentes. A rede social é uma base de dados e os sensores são humanos, são as pessoas. E a observação coletiva é que vai me dar mais credibilidade ou não do dado que eu posso utilizar. Bom, mas a questão temporal é interessante. A atividade da rede social não é homogênea no tempo. As pessoas são mais ativas na rede social em períodos específicos. Então, tem estudos que demonstram isso. Em dias da semana, então, cada círculo aqui, do mais interno mais externo demonstram um dia da semana, tá? E os números aqui, nesse sentido do horário, demonstram realmente a hora do dia. Então, zero horas, meia-noite, uma hora, duas horas. Percebam que o volume de mensagens é maior, que é essa coloração mais laranja, entre nove horas da manhã até 23. três. Então, onde tem mais volume de atividade da rede social. E como é um conhecimento, ou melhor, uma percepção coletiva, mesmo sendo um censureamento oportunista, o sinal, vamos dizer assim, é mais forte nessa faixa de tempo. Essa é a grande questão do estudo. e depende do dia da semana, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o sábado aqui, ele, mesmo sendo da meia-noite alguma, ele tem uma atividade maior do que nos outros dias da semana. Tá? É porque sábado, né? Talvez as pessoas saíram do trabalho, sexta, não vão trabalhar sábado, vão para o barzinho, vão visitar a colega, ficam até a noite conversando, e aí vão publicar a mensagem. Então, quando, isso é uma condição de uso. Então, a fonte de dados da rede social é interessante, mas ela tem uma condição de uso temporal. Não é todo o tempo que ela vai ser útil para complementar uma informação oficial ou ajudar na tomada de decisão. Então, esse é um primeiro ponto. Da mesma forma que isso não é restrito à atividade da rede social, mas a qualquer informação que a gente agrega, existe a influência do que é chamado de Modify Temporal Unit Problem. Então, o problema é a influência da unidade temporal, da agregação da unidade temporal nos seus dados. Esse gráfico aqui, ele mostra a correlação, é a correlação entre uma série temporal de frequência de mensagens relacionadas ao fenômeno da chuva com uma série temporal da chuva derivada de um radar meteorológico. Então, é a correlação. Relação de Pearson. Percebam que quando eu agrego os dados de 30 em 30 minutos, a correlação fica muito alta, porque eu estou pegando um espaço maior e mesmo que a diferença de tempo entre uma mensagem e a leitura do radar seja de um minuto, como é uma janela de 30 minutos, vai estar dentro da mesma janela, então a correlação vai ser alta. Mas conforme eu vou refinando isso, as minhas janelas temporais de agregação dos dados, é a cada 20 minutos. Quando eu faço isso, a correlação baixa um pouco. Quando é 10 minutos, baixa mais. vai para 5 aqui. Então, diz quase 7 aqui e vai para 5. Então, isso é uma outra condição de uso. Em que sentido? Bom, eu posso utilizar a rede social para uma tomada de decisão a cada 10 minutos? Não, é muito incerto. É 0,5 de correlação. Mas para fenômenos que a tomada de decisão pode ser a cada 30 minutos, a uma hora, aí você vai ganhando mais confiabilidade na informação coletiva. Então, essa é uma outra perspectiva, né, de análise para a condição de uso, ainda dentro dessa dimensão temporal. E da mesma forma, existem condições de uso para a questão espacial. Agora, agregação dos dados no espaço, aqueles estudos, ah, você tem os dados por bairro, por cidade, por estado, por CEP, enfim, essa agregação espacial, ela, ela é influenciada também pelo tamanho da tua área. Então, existe também um problema chamado MALP, que é Modify Area Unit Problem, que afeta qualquer dado de análise espacial, consequentemente, também afeta a atividade da rede social. Então, aqui é um exemplo, nós temos nessa linha A aqui, nesse círculo que tem um A, mostrando um espalhamento de dados em pontos e a agregação deles, dentro dessa perspectiva de grid. Então, nós temos 120 aqui, 210 aqui. Bom, se eu agrego os dados agora em grids na vertical, aqui em 3 grids na vertical, eu tenho 49% dos dados mais à esquerda, 27% no meio e 24% à direita. Se eu agrego na horizontal, veja, o padrão muda, parece que fica mais equilibrado, né, nos extremos. Então, a forma como você agrega os dados também influencia no padrão que você vai observar, quando nós estamos trabalhando com dados espaciais. esse é um problema de efeito de escala do mal. E nós temos também um efeito de zona. Efeito de escala é o tamanho das áreas permanecem, mas o arranjo muda. O problema de zona é que o formato das áreas mudam, eles não são homogêneos, não são todos iguais. Então, bem, a gente vai ter padrões diferentes, né, dada a observação. e não é diferente, né, também para a rede social, se a gente quer agregar esses dados. Mas, assim, qual que é a melhor forma de agregar esses dados? Para eu mitigar ou encontrar o problema do malp ou encontrar um padrão mais consistente? Então, esse é um problema também a ser lidado. Existem vários métodos para lidar com isso, né. Na minha pesquisa eu propus um também, mas ainda é um problema que não tem uma solução ótima. Então, a distribuição desigual da atividade da rede social pelo viés do espaço urbano, viés nas práticas e produção de dados, porque, veja, na rede social tem um problema ainda maior, que a produção dos dados, ela não é homogênea no espaço, porque as pessoas estão circulando. Em determinados horários do dia, o centro da cidade tem uma atividade maior, depois é as áreas mais periféricas, os bairros, as pessoas moram. Ah, mas por que durante o horário comercial é mais lá? Porque as pessoas vão para o centro trabalhar a maior parte e depois elas retornam às suas casas no final da tarde. Então, tem essas nuances que têm que ser observadas, né. Então, incerteza sobre qual unidade de área, qual que eu vou trabalhar? Eu vou agregar em retângulos, em quadrados, em hexágonos e tamanho 10 quilômetros, 1 quilômetro, não vou trabalhar com as zonas censitárias do censo, não vou agregar por bairro, então tudo isso influencia. Então, a determinação da unidade de área ótima é uma atividade complexa, devido a esses efeitos que nós temos da Modify Area Unit Problem, da mesma forma que temporal também é um problema. esse estudo é um dos métodos que foi proposto pela minha pesquisa junto com outros colaboradores e nós pegamos as informações da rede social e fizemos a seguinte pergunta, bom, para eu conseguir uma correlação maior com a atividade de chuva, ou melhor, com as leituras de chuva dos instrumentos oficiais, qual que é a minha dimensão de tamanho adequada do espaço para eu agregar as informações? Essa foi a pergunta. E aí, a gente derivou, aqui só são alguns exemplos, mas eu, no estudo nós derivamos, ou na pesquisa, nem tudo entra no estudo, isso é um ponto importante para os alunos que estão em graduação, você faz muita coisa na pesquisa e às vezes é 10%, 5% que entra em um artigo, ou na dissertação, ou na tese. Então, aqui foi gerado desde 1 km² até 200 km² e para cada um foi agregando as séries temporais dentro de um espaço e verificando a correlação. E é possível observar aqui que as áreas de 30 km² e 50 km² que tem um hexágono aqui de lateral 3.4 km foram as que mostraram consistência no padrão. Então, isso que a gente estava buscando. Se você pegar 10 km² e 70 km, muda muito os padrões. E organizando os dados dentro de quartis. Então, foram colocados em quartis os dados que foram as nossas classes aqui. Então, aqui mostrou um padrão. Bom, ok, mas como que a gente vai definir um método sistemático para fazer isso? Nesse exemplo aqui, nesse caso desse estudo, a gente trabalhou com a fronteira de Pareto. A fronteira de Pareto, ela basicamente vai definir critérios, a gente definiu dois critérios aqui para cada mapa e verificou qual mapa seria melhor nos dois critérios. a gente não encontrou nenhum. A gente encontrou um mapa que foi melhor que todos os outros em um dos critérios e outro mapa que foi 50 que foi melhor que todos os outros mapas em outro critério. mas esses dois foram melhor que todos os outros. Só que entre um critério e outro, não dava para desempatar eles, porque em um critério aqui que está no eixo Y, o 50 km² foi melhor, que é o índice de Global Moron I, esse índice ele mostra a autocorrelação espacial. Se o padrão ele é consistente e homogêneo no espaço. É isso que ele busca. Então, a gente queria um que fosse, porque a chuva, embora ela possa ocorrer em uma parte da cidade e em outra não, ela tem uma fronteira bem delimitada, ela é homogênea, ela é teoregênea em áreas amplas, mas em áreas mais restritas, como exemplo, numa cidade, ela é homogênea. Ela pode fazer um formato de V, ela pode fazer um formato de U, ou fazer um formato de bolinho, mas nas regiões vizinhas ela é homogênea, mais ou menos essa lógica. E aí vem de teorias também da questão da meteorologia e hidrologia. Só que o 30 km² é melhor em um outro critério, que é o critério da variação do Local Moron I, que também é um critério de autocorrelação espacial, só que localizado e não global. Então, um global é localizado. E a variação do localizado, a gente queria minimizar essa variação do localizado. Então, a gente queria o que tivesse menor e o que tem menor aqui, embora a diferença é muito pequena, é o 30. O 30 está mais à esquerda do que o 50. Então, veja. Mas os dois são melhores que todas as outras escalas. O resultado é, são áreas ou escalas equivalentes, ou utiliza uma ou outra, tanto faz. Então, por estudo, essa é a conclusão. Dado a seleção daquela escala de 30 km², a gente optou pela menor, tem outros estudos que podem ser verificados. Bom, é possível perceber que o quartil maior, onde tem mais atividade na rede social, ela é meio definida ali em algumas regiões. E a ideia é explicar por que que na região central a atividade é maior, esse exemplo é o mapa da cidade de São Paulo, e nas periferias é menor, nas regiões periféricas, ela é menor a atividade. O que que explica isso? Ah, é o centro da cidade. Não, mas cientificamente você tem que explicar de alguma forma. Bom, e a gente começou a explorar N variáveis. A população, será que a população influencia? Onde tem mais população, a atividade deve ser maior? Mas a grande questão é o seguinte, o censo demográfico ela mostra uma população noturna. O que que é a população noturna? É onde as pessoas estão nas suas casas à noite, né? É assim, onde você mora? Só que a rede social, ela mostra uma atividade que é independente de ser noturno ou diurno, é onde as pessoas estão. Então, por mais que eu resida em uma área mais periférica, durante o dia eu estou no centro e eu publico mensagens lá. Então, a população explica pode explicar, mas não é suficiente, tá? Ela ajuda. Bom, regiões economicamente mais, economicamente maiores, será que explica? Então, a gente começou a combinar, N variáveis demográficas. Nesse caso aqui tem duas co-variáveis, que são as variáveis que vão explicar essa atividade da rede social em algumas regiões, que é, aqui é a renda, esse gráfico, esse mapa mais à esquerda é a renda. Então, percebam que a bolinha aqui, vermelha, o tamanho da bolinha indica a correlação entre as séries temporais da atividade da rede social com a atividade, com as leituras do sensor, que é esse gráfico que eu estou mostrando. em algumas regiões aqui, a bolinha chega a ter 0,76, é uma correlação boa. Esse 0,76 às vezes é a correlação que nós temos entre um sensor pluviômetro, que é de chão, com o radar meteorológico. A correlação não é de 0,9, de 1, é 0,70 alguma coisa, 0,80, porque são instrumentos que têm a percepção do fenômeno diferente, a rede social também é um terceiro. então percebam que existe um sobrepondo, vamos dizer, essas informações, aí o mapa mostra que em classes onde tem maior atividade da rede social, onde está o azul mais escuro, onde tem maior atividade. E onde estão as bolinhas maiores também é onde está sobrepondo com a renda. então basicamente o que a gente pode concluir é que regiões que têm uma atividade econômica maior têm uma atividade da rede social maior também, basicamente isso, para o propósito do estudo que foi feito, utilizar essa conta de dados como uma variável prox, complementar os dados oficiais obtidos por sensores físicos. E no lado direito é a mesma coisa, mas só que é feito com a população. Então aquela hipótese inicial, não, a atividade ela é maior nessas regiões porque tem mais pessoas morando. Não é verdade. Ajuda a explicar, tem relação, mas a variável mais importante é econômica e não a populacional para explicar atividade social nas regiões, o volume da atividade social nas regiões. Aqui do cenário da cidade de São Paulo. Mas esse estudo tem em outras cidades, em outros países e acaba sendo a mesma conclusão. Bom, comentei um pouco da questão temporal, da questão espacial, das covariáveis, como que a gente pode explicar a atividade da rede social, os meios para isso. E tem a questão de conteúdo. Por exemplo, no meu estudo, eu e as pessoas, os colaboradores, nós não trabalhamos com nenhuma técnica sofisticada de identificação de mensagens relacionadas à rede social. por exemplo, mineração de texto ou processamento de linguagem natural. Porque a rede social é muito peculiar nesse sentido de mineração de texto porque ela não segue um padrão de sintaxe adequado. As pessoas não escrevem chuva, escrevem chuva com vários assos. E aí, quando você tenta, por exemplo, extrair o radical, você não vai conseguir chuva, né? Chuva. Então, é muito peculiar. Então, várias técnicas não são muito adequadas. Claro, existem mais sofisticadas recentemente, mas isso é algo de interesse, por exemplo, linha de pesquisa adiantando um pouco minha, mas que ainda não avancei. Então, a gente trabalhou o que eu chamo, o que muitos chamam arroz com feijão, né? Que é o seguinte, vamos utilizar keywords, palavras-chave. Bom, e a gente começou a trabalhar na pesquisa com palavras-chave. A gente começou a identificar que muitas palavras-chave, elas trazem ruído. Falso positivo. Por exemplo, tem pessoas que escrevem, hoje eu vou comer bolinho de chuva na casa da vovó. Tá falando de chuva, mas não, relacionado ao fenômeno da chuva, mas sim, a comida da vovó. Foi interessante que em 2016, o Guns N' Roles, ele fez um show no Allian's Park, lá em São Paulo, em dezembro. Não, acho que foi em novembro, acho que foi dia 6 de novembro, 6 de dezembro, uma coisa assim, agora não lembro a data. E durante a canção, November Rain, começou a chover em Garuá, na cidade de São Paulo. e a gente estava coletando os dados da rede social. Teve um pico enorme de atividade da rede social relacionada a essas, algumas keywords, em um ponto específico da cidade, acho que é, eu vou colocar no mapinha, acho que o Allian's Park é mais ou menos essa região aqui da Barra Funda, não lembro exatamente o bairro. Só nessa região um pico enorme, né, quando a gente foi ver para as pessoas postando, a chuva de novembro com chuva, ou só falando da canção, chuva de novembro, etc. Então foi bem interessante, então gerou ruído. Então tem ruído que é por causa de algum fenômeno específico, algum evento que está acontecendo. Isso que a gente começou a explorar, a gente começou a explorar o seguinte, bom, essas palavras-chave, elas não podem ser utilizadas de forma homogênea no espaço, porque, beleza, cidade de São Paulo, é conhecida como terra da garoa. A palavra garoa só gera ruído lá. De cem mensagens, noventa vai ser referente à cidade e não ao fenômeno da chuva. Isso que eu estou chamando de ruído. E sinal é quando é positivo. Agora, se a gente utilizar na cidade, né, de Curitiba, Toledo, Cascavel, a palavra garoa, é bem provável que ela seja um sinal e não seja um ruído, porque ninguém vai se referenciar a cidade como terra da garoa, porque terra da garoa é conhecida como São Paulo. Então, as keywords, elas variam conforme o espaço também. Então, a condição de uso, por exemplo, de filtragem por palavra-chave, ela não pode ser a mesma para diferentes cidades. Ah, eu vou replicar a metodologia do meu estudo na outra cidade. Eu tenho que tomar como atenção, fazer uma análise prévia das keywords que vão gerar sinal naquela região. Então, esse foi um outro estudo que foi feito. Então, aqui no, nesse, eu esqueci o nome do gráfico agora aqui de sinal e ruído, onde tem vermelho que é o ruído e azulzinho que é o sinal, mas ele tem um gráfico, tem um nome específico, que eu não me recordo agora. Nós pegamos, aqui é só de uma região que é da Sé, que está bem pequenininha aqui na cidade de São Paulo. Nós fizemos todos os estudos das palavras-chave nessa região, mas nós fizemos nas outras também, porque eu estou reportando aqui, é só da Sé. Algumas palavras-chave que nós elencamos, elas, de fato, são sinais, tá? São sinais. Em diferentes agregações temporais aqui, se eu agregar por semana, por dia, por mês. Outras, elas só são ruído, que é basicamente o seguinte, não vamos utilizar essa palavra-chave, porque é só falso positivo que vai estar vindo. Então, com isso, a gente consegue ter um subconjunto de palavras mais confiáveis, isso não quer dizer que a gente não vai ter falso positivo, só que por ser um conhecimento coletivo, de dez mensagens ter uma que não está relacionada ao final, não vai fazer muita diferença, entende? Para tomar a decisão. Esse é o ponto, porque o conhecimento é coletivo. E a gente tentou buscar, assegurar que essas palavras, de fato, vão retornar mais sinal do que ruído. Então, é um estudo. Tudo isso que eu comentei envolve as condições de uso da rede social como uma fonte de dados complementar das atividades. E aí, é só coisa boa? Não. Quando você fala de rede social, você também está falando de uma vertente do que é chamado de Big Data. grande volume de dados. E a gente tem a parte boa, que é volume, muitos dados. Nos estudos de rede social, quando se trata em vincular a temáticas específicas, normalmente, é de 5% para menos dos dados que são aproveitados. No meu caso, o meu estudo, por exemplo, foi 0,5% dos dados. Por quê? eu tinha que ter dados georreferenciados e dados relacionados ao fenômeno. Só que mesmo assim foi bastante. Esse é o ponto. Só que é muito lixo para o propósito que a gente tem. E aí, tem que achar alternativas e eliminar isso. A gente tem uma variedade muito grande porque você tem... Veja, eu trabalhei só com a filtragem por meio de palavras-chave. Então, eu trabalhei com a dimensão... Ou melhor, a dimensão conteúdo, mas em texto. Mas a gente tem vídeo, tem figura, etc. Veracidade dos dados. Em teoria, a gente acredita que quem está publicando está falando a verdade sobre algo, mas a gente tem que avaliar isso também. Velocidade. É todo o tempo essa informação. Então, você consegue em diferentes escalas temporais espaciais conseguir os dados. Mas tem um lado negativo, ruídos e rumores, heterogeneidade das informações, diferentes algoritmos, diferentes técnicos que você tem que combinar. Muita incerteza. Você não sabe se a informação vai estar lá no momento que você precisa. Ainda mais que é uma mineração oportunista. E o processamento online, que é uma dificuldade. Hoje, existe uma linha muito já se falou da crise do software 1, que é onde surgiu da engenharia de software como uma resposta de padrões e tal. Mas hoje, existe uma conversa em 2012, um tópico que é crise do software 2.0, que agora o problema é que a gente tem tantas informações, eu esqueci o nome do autor, mas pesquisa aí, crise do software, nossos ouvintes. Crise do software 2.2 é a dificuldade em processar dentro de um tempo adequado para tomar a decisão um volume de informações tão grande. essa é a crise do software 2.0. A gente não tem o problema do volume de dados, mas a gente tem o problema de como processar dentro de um tempo hábil para uma tomada de decisão. Esse é o grande ponto. E aí, a questão é como gerar valor para um domínio e uma aplicação, considerando que a gente tem as duas faces. E quais são as condições e limitações de usar esses dados? Isso tem que estar bem compreendido, entendido, para que se utiliza essas informações do Big Data, vamos colocar dessa forma, dentro de um enquadramento muito específico da rede social, por um propósito específico. de forma mais operacional, nós temos aí, como que eu começo? Você vai ter que trabalhar com APIs REST, web scrapping, tem que fazer contas nas plataformas redes sociais como developer, desenvolvedor, para conseguir uma chave para que você consiga recuperar, aí tem algumas condições que você tem que atender lá para garantir a questão da propriedade e da proteção dos dados, né? Enfim, e cada vez está mais burocrático a gente conseguir coletar esses dados, mas ainda existe possibilidade de fazer pesquisa nessa linha. Depois, você tem que pensar em modelagem, eu vou trabalhar com a parte estrutural, eu posso trabalhar com redes complexas, grafas, vou trabalhar com a parte temporal, séries temporais, vou trabalhar com a modelagem espacial, estrutura em espaço, vou tomar decisões que conflita, vou analisar critérios que conflitam entre si, então tem a área multicritério, decisão e análise, foi uma das áreas que eu trabalhei também. Mas, normalmente, você quer resolver um problema, quando você vai resolver um problema, você tem que combinar várias áreas do conhecimento. e aí você faz uma sopa de letrinhas e aí vai entrando a complexidade um pouco da pesquisa. E no final, você quer extrair padrões, que são métricas, técnicas, você vai desenvolver isso para extrair padrões. Esse é o grande ponto. E para finalizar, o professor Vitor, Kátia, Roberto, minhas áreas de interesse que hoje eu tenho é mineração de dados, análise de dados dos espaços temporais, análise de redes sociais, garantia da qualidade dos dados. Vi recente uma apresentação que foi comentada sobre os princípios FAIR. Então, está incluso aí dentro dos princípios FAIR, dentro da garantia da qualidade dos dados, o reuso dessas informações. E tudo isso dentro de dois contextos, que é estudos da engenharia de software e estudos urbanos. por exemplo, a mineração, se a gente pensar em redes sociais, o GitHub como uma rede social, é possível fazer mineração lá dentro em relação a defeitos de software, etc. Então, é uma rede social, não é uma rede social em termos de postar experiências, observações, opiniões sobre o mundo. Ela é mais objetiva em termos de repositório de código, de código, etc. Mas não deixa de ser uma rede social que tem interações. É possível fazer mineração lá dentro. Então, por isso que esses dois cenários de aplicação, de mineração, de análise de rede social, análise de dados de espaço temporal e de garantia da qualidade dos dados. E aí, eu finalizo. Agradeço novamente pelo convite e pelo pessoal que está acompanhando hoje. muito obrigado, Cid Gley, pela sua exposição, pelas ideias, inclusive, esses últimos pontos, acho que serão as nossas primeiras perguntas, quais as suas áreas de interesse, especialmente, pensando em pessoas interessadas em fazer mestrado contigo, em trabalhar com pesquisa. A gente sempre tem um público que acaba acompanhando os vídeos do fórum depois, e você está no programa de mestrado junto ali da Unioeste. Então, acho que esses itens aí já mostram pontos de interesse seu. E aí, professor Victor, já mostro as perguntas que estão aqui no chat? Pode ser, tranquilo, Roberto. Então, primeira aí. Essa, o senhor Gideon, é a favor de Tamos lá também. Tranquilo, seria possível usar mineração de dados nas redes sociais para identificar boots ou fake news, né? Que método seria utilizado para identificar esse evento? Certamente, existe essa possibilidade. Inclusive, tem uma linha de trabalho, e eu me atentei muito a isso também, durante a minha pesquisa, que é verificar se os dados que estavam sendo produzidos pela, dentro da rede social, eram provenientes de boots. Então, tem estudos especificamente que avaliam isso. Como que eles avaliam? A coleta de dados acaba sendo a mesma, por meio de crawler, web scrapping, só que eles aplicam técnicos para identificar critérios. Por exemplo, para aquele usuário tem muita repetição da mesma mensagem? Estou dando exemplos triviais, eu não recordo todos de cabeça, mas é uma série de 10, 15 elementos que são verificados para tentar classificar aquele usuário como uma pessoa ou como um sistema. Então, realmente, tem pesquisas muito boas nesse sentido. Então, eles avaliam itens. Repetição de palavras, periodicidade, é sempre a cada uma hora, é sempre duas vezes no dia, sempre no mesmo horário. Então, tudo isso são elementos que vão construindo lá uma tabela de critérios para depois determinar se é uma pessoa ou não. E fake news, tem linhas de trabalho nesse sentido, mas eu não acompanhei de perto, mas possivelmente é uma área muito complexa dentro da rede social, principalmente pela forma de escrita. Uma que, para você identificar uma fake news, aí é na minha percepção, porque eu nunca explorei isso profundamente, você tem que ter uma quantidade de elementos textuais suficientes, suficiente, adequado. Duas, três linhas não é suficiente para você analisar contradições, por exemplo, às vezes. Você precisa de um texto mais longo, você precisa de uma reportagem, por exemplo. E a rede social são mensagens muito curtas, curtíssimas, então você não sabe, é difícil confrontar, mas existem estudos nesse sentido, mas eu nunca acompanhei, mas é possível, então. e um método para iniciar isso é coletar os dados, e coletar os dados é o mesmo para qualquer forma, qualquer aplicação que você vai dar. O Anderson, obrigado por acompanhar, Anderson, como é feita essa avaliação da veracidade dos dados para que a coleta realmente seja eficiente? uma forma é trabalhar com... Eu vou falar como eu fiz, como que eu garantia que as palavras-chave eram adequadas? Para eu chegar nas palavras-chave, nós fizemos uma força-tarefa de cinco pessoas avaliando um subgrupo de mensagens, assim, gigantesco, foi em torno de 10 mil mensagens, cada um avaliou as cinco. Na verdade, foram quatro que avaliaram todas e um quinto foi o decisivo quando tinha conflito, que era muita mensagem, então a gente aplicou depois uma técnica chamada Kippendorf-alpha, é similar a uma técnica chamada Kappa, que ele avalia a consistência de atribuições de notas de juízes, basicamente isso, e às vezes quando acontece conflito. A diferença do Kippendorf-alpha para o Kappa é que o Kippendorf, agora não lembro exatamente o nome da técnica, acho que é isso que eu falei, ela não precisa ter uma matriz completa, pode ser uma matriz esparsa, então se um ou outro juiz não atribuir uma nota lá para um determinado elemento, não tem problema. Então, eu fiz essa forma para garantir, não garantir, mas minimizar o problema dessa questão de veracidade. Então, realmente as mensagens que a gente trabalhou eram relacionadas ao fenômeno. Agora, dentro de uma questão de outro propósito, fake news, vai ter métodos de mineração de texto que possivelmente vão te ajudar nesse sentido, mas a gente vai cair no mesmo problema do fake news. Mensagens curtas, não tem uma escrita formal, então a sintaxe é muitas vezes errada, nas mensagens que nós lemos tinha chuva com X, chuva com 2C, chuva com um monte de A no final, tudo que é tipo. Tanto é que a nossa filtragem por keyword, ela foi por substring, e não string. então a filtragem não foi via API diretamente, só me traz as mensagens relacionadas com essas keywords. A gente coletou tudo dentro de uma área geográfica que as plataformas da rede social geralmente permitem você definir um balding box, uma área geográfica para coletar os dados. E a gente coletou tudo. Foram em torno de 14 milhões de mensagens que eu coletei em quase dois anos de coleta de dados. E dessas 14 milhões foram em torno de 10 mil que foram aproveitadas para o meu propósito específico. Então veja, é muito. E aí dentro dessas mensagens, ao longo do tempo que a gente coletou, a gente aplicou substring. Porque eu identificava chuva, tinha chuva lá dentro. Chuvisco, chuvarada, garoa, garoinha, está caindo o mundo. É tudo que é tipo de mensagem tem. Então assim, é difícil de falar. Como garantia é complicado, mas existem então linhas de trabalho que não é minha especificamente, mineração de texto em particular, o processamento de linguagem natural que podem dar um norte para isso daí. E o Bruno pergunta, como é feita a transformação desse conjunto de dados, majoritariamente textuais, em séries temporais? É por uma frequência. Vamos colocar o seguinte cenário. dentro de uma janela de 10 minutos, teve três mensagens. Então, dentro de 10 minutos, três mensagens. Ah, mas dessas três, só duas eram relacionadas ao fenômeno. Então, você tem duas. Isso é uma frequência absoluta. Mas você pode trabalhar com a frequência relativa. A frequência relativa, bom, de três mensagens dentro da, dessa janela de 10 minutos, só duas foram relacionadas. Então, é dois dígitos por três. Você pode trabalhar com uma relativa em relação à vizinhança. No total, é tanto, só que por unidades regionais, você também faz uma relação entre elas, entre as vizinhanças também. Então, tem várias formas de derivar o número, vamos dizer assim, do texto. A mais simples, frequência absoluta. Só que a frequência absoluta, às vezes, ela vai te dar uma diferença de escala, por exemplo, por um outro tipo de série de valores, muito grande. Então, você acaba trabalhando com a relativa. É similar normalizações. Tem várias formas de normalizar os dados, mas algumas formas vão trazer a distância entre eles mais próxima e outras mais distante. essa é a grande questão. Você trabalhar com relativo, frequências relativas, vai deixar a distância entre os dados mais próximos, de duas séries distintas, por exemplo. Então, assim, sendo bem objetivo, né, Bruno, na sua resposta, frequência. Quantas palavras, quantas mensagens tem aquela palavra-chave? Ou aquelas palavras-chave, né? Porque é uma ou outra, às vezes. São tantas. Então, é a quantidade. Você transformou em um número. é a forma mais simples de gerar sinal. Aí tem umas formas, eu tenho estudos direcionados a isso, mas eu não consegui publicar nada ainda, que é gerar a partir da entropia da informação, que acaba sendo também uma frequência relativa. Estou perichendo. Que é basicamente você pegar uma mensagem e falar assim, qual que é o valor informacional daquela mensagem? Então, uma pessoa que fala o seguinte, ah, hoje está chovendo, vai ter um valor. hoje está chovendo muito e o dia todo vai ficar chovendo. Vai ter um valor informacional maior. A gente consegue tentar extrair isso pela entropia de China. Vou ler a próxima pergunta. Deixa eu postar ela aqui. O Bernardo está perguntando de forma geral como que funciona a coleta dos dados pelas APIs das redes. se fornecendo uma palavra, a API retorna os posts contendo essas palavras, acho que ele está se referenciando as tags, ou devem ser fornecidos os nomes de usuários? Depende muito da plataforma da rede social, Bernardo, e no caso do Twitter, tem as duas formas. Ele tem a API Streaming, que você coleta dados online, de streaming mesmo, que está sendo publicado em janelas de tempo ali. Ele não te dá 100% dos dados que estão sendo publicados. A API que não é paga, porque eles têm um plano pago, mas a API que não é paga, ela te fornece 1% dos dados que estão sendo publicados no Twitter. É isso que preconiza lá na documentação. O que já é bastante. Se você quiser pagar um plano, você consegue coletar 100%. Mas é dados online. Você não consegue pegar histórico. eu trabalhei com os dados online, com o streaming, API Streaming. E existe a API REST, no Twitter, que permite você coletar por usuário, ou por palavras-chave, e coletar um histórico. Mas esse histórico, agora eu não lembro de cabeça, tem que ver na documentação, mas não é um histórico infinito. Toda timeline, por exemplo, um usuário, tem um determinado período do tempo passado que você consegue coletar. É mais do que isso, não. então tem as duas formas. Vai depender da plataforma rede social. É bem comum ter esses dois mecanismos. De coletar o streaming e coletar dados em períodos de tempo por usuário. E você fornece palavra-chave. O problema em fornecer palavra-chave é o seguinte. No meu caso, eu não tinha clareza no início da pesquisa, na coleta dos dados, quais seriam as melhores palavras-chave. Então, eu poderia perder muita mensagem. Então, é melhor coletar tudo e depois separar depois. Aí, o problema você tem é a questão do armazenamento. E aí, quando que eu vou armazenar um volume tão grande de dados? Mas o ideal é sempre coletar tudo e aí você depois remove o que você não quer, já numa análise local, vamos colocar dessa forma, e não no processo de coleta. O que pode acontecer de você ter uma base de dados lá e tem um outro propósito? Aí, você pode tentar, acho, eu tenho uma base de dados lá, vou verificar se não tem informações úteis para um determinado propósito aqui. Se você não coletou Vistream, por exemplo, você não vai coletar mais. A próxima pergunta, quais são as principais diferenças da mineração de dados feitos com os frameworks das linguagens, API, etc., para as próprias ferramentas de análise das mesmas, tipo o Google Analytics? Eu não sei se eu compreendi bem a resposta, mas o Google Analytics, por exemplo, ele tem um enquadramento específico. Você não tem possibilidade, por exemplo, de fazer outros tipos de análise. Enfim, é aquela caixinha fechada. Aquelas informações, aqueles gráficos, aquelas estatísticas que você tem. E, às vezes, você quer outras que não estão lá, que é onde entra a pesquisa. Você quer explorar coisas a mais, você quer explorar as informações a partir de uma percepção geodemográfica, com aspectos do IBGE, baixar a base dados do IBGE, correlacionar com a população, com a população de idosos, não sei o que lá. E, às vezes, você não tem essas informações. Então, acho que a principal diferença é a flexibilidade que você tem e a potencial e a potencialidade de fazer novos estudos, novas análises. Aí, a última pergunta do Marcos, que sistema que você utilizou para armazenar as amostras? Você usou alguma tecnologia como o Elasticsearch? Legal. Cumprimentar o Marcos. O Marcos é meu aluno de mestrado no Nesh Cascavel. Bom te ver aqui, Marcos. Hoje, eu não tomaria essa decisão, mas, na época, eu tenho hoje quase 800 gigas de mensagem da rede social do Twitter, de diferentes cidades, principalmente de São Paulo, armazenado no Postgres, com a extensão PostGIS, que habilita ali o Postgres a trabalhar com dados georreferenciados. Por mais se cria índices, tudo, está muito moroso a consulta, às vezes, que você quer selecionar um período, uma região, etc. Então, eu não trabalhei com tecnologias como Elasticsearch. no início, a gente estava armazenando em Mongo, por causa que a mensagem vem nativamente e não estruturada. É um JSON. Então, a gente estava jogando no Mongo. Só que, por falta, na época, também, quem está no programa de mestrado vai observar, às vezes, você quer fazer tecnicamente a coisa bem feita, mas você tem que explorar também para conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, está rodando a pesquisa e você tem que escrever, você tem qualificar, então, não dá tempo de fazer tudo. Então, por falta, assim, de uma habilidade maior, na época, no Mongo, para conseguir criar índices adequados, para buscar por data, enfim, estava pior do que o Postgres. A base de dados que a gente estava montando, esse aumento. A gente migrou, eu migrei para o Postgres, porque eu tinha mais conhecimento da tecnologia e para conseguir acelerar também as buscas. Mas, no final, acaba sendo, no meu caso, a minha pesquisa foi um repositório de dados, porque depois eu fazia recortes temporais, claro, grandes volumes de dados, e a gente traz isso para dentro de um Python, para dentro de um R, para dentro de um export para um arquivo TXT, porque até mesmo quando você publica e você tem que, é comum, né, alguns journals requererem código-fonte que você utilizou para análise e a base de dados, para reprodutibilidade, reuso, né? E você tem que fornecer, então você acaba exportando tudo para um arquivo CSV, um multiformato para disponibilizar, acaba utilizando ele para fazer um estudo específico, né? Mas, no geral, o meu repositório de dados... Cadê o senhor? Voltou. Voltou. E vou ouvir, me escutam bem? Voltou, voltou. Ah, beleza. Estou terminando de responder o Márcio. com o Márcio. Hoje, o meu repositório de dados é o Postos. Ocídio, tem mais uma pergunta aqui, que enquanto você estava falando foi feita, ó. Sobre valor informacional, entendo que seja tipo um peso. Todas as mensagens filtradas são válidas, porém, umas mais úteis do que as outras. Isso não pode movimentar o mapeamento geográfico? Deixa eu compreender a parte final. Talvez, talvez, usar pesos para fazer as marcações. Não, a parte do valor informacional certamente é peso, tá? Hoje, o que que se utiliza na rede social principalmente? A primeira lei de geografia. Então, de certa forma, as mensagens mais próximas são assumidas como mais relacionadas ao evento do que as mensagens mais distantes. Então, você pega uma inundação, por exemplo, um cenário. Se tem alguém falando sobre inundação a 100 metros em quilômetros, eles assumem que é uma mensagem com mais relevância do que uma mensagem que está a 10 quilômetros. Esse é, mais ou menos, o default das análises em termos de redes sociais e estatística espacial. Só que não existe, existe estudos que mostram que realmente isso ocorre, mas não é sempre. E pode ser que mude dependendo do cenário ou aplicação. Então, de fato, trabalhar, tentar extrair um valor informacional a partir do conteúdo, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser uma combinação de texto e imagem ou texto e vídeo, é interessante, e realmente essa movimentação do mapeamento geográfico realmente pode acontecer. Existem estudos que falam a morte da distância, é bem isso, é death of distance, que quer dizer o seguinte, a distância geográfica em si, ela não é um fator às vezes determinante para uma análise espacial. Isso acontece muito, na área de, vamos pensar na área de inteligência computacional, o pessoal faz os gráficos de dimensões, dos elementos que vão ser classificados ou clusterizados, enfim, a distância não é distância geográfica, em termos de, a distância que existe é um outro tipo de conceito de distância. Então, realmente, essa questão do valor informacional pode trazer um repensar da distância, em termos da informação, da mensagem, com o fenômeno em si. É uma área interessante. Cid, deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Uma questão que me traz de forma positiva o trabalho é que, quando a gente fala de rede social, e a questão dessa quantidade de informações que as pessoas escrevem em rede social, e aí, ver o trabalho usando isso de uma forma tão positiva, não relacionando isso com fake news, etc., que a gente tem visto hoje em questão de rede social, então, isso é um aspecto muito bacana da gente ver o trabalho que pode ser feito usando mídias sociais. e aí, isso a gente expande para muitas áreas do conhecimento, quando a gente pensa, por exemplo, em consumo por região, venda, preço, várias, escala isso para muitas e muitas áreas do conhecimento. Então, eu vi, por exemplo, eu já tinha visto trabalhos lá do ICMC, de redes sociais, que trabalhavam com a questão acadêmica de colaborações, de ver as localidades, os grupos de pesquisas, para notícias, por exemplo, sair uma notícia na TV, e aí os comentários no mesmo momento nas redes sociais, e aí um aspecto muito bacana é essa complementação das informações de diferentes públicos, né? Então, eu acho que a voz de quem está ali na internet poder chegar e ser usada para se fazer uma análise, eu acho que é o ponto alto aí que a gente tem, que eu vejo dos dados das mídias sociais, né? Então, parabéns pelo trabalho, muito interessante a gente ver o uso desses dados da mídia social de forma tão positiva, eu acho que a gente está vindo aí de um tempo que a mídia social tem trazido tanta coisa negativa que ver um trabalho usando isso nessa perspectiva dá um respiro para a gente falar assim, caramba, também tem coisa boa na mídia social, né? E aí o cuidado também do que se expõe nessas mídias, né? Porque você viu um... Eu fiquei... Quando você colocou aquela mensagem de uma linha, não chegava a duas linhas, né? O tanto de informação que tinha ali, onde a pessoa estava, se tinha amigo, até a questão emocional, né? De... 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 Se está feliz, se está... O local onde está passando aquilo, né? Análise de sentimento nisso tudo. Então, é algo para a gente parar e pensar antes de escrever qualquer coisa em mídia social, né? Sim. Análise de sentimentos é uma área forte da social e de analíticas, né? Que é realmente extraído. Mas é interessante, né? Nesse monte de mensagem que eu explorei durante a pesquisa, eu vi muita coisa hilária. Eu imagino. É muito palavrão, mas muito palavrão. Eu imagino. tem mais alguma pergunta, ou, Vitor? Há tempo? Há tempo para fazer a pergunta? Não sei, não, né? Posso fazer? Claro, Vitor. Beleza. Eu concordo com a professora Cátia, acho que realmente vê algo positivo na mídia, nas redes sociais, né? E, de forma particular, no contexto atual, a gente fica bem contente, né? Na linha de raciocínio, justamente, você comentou, por exemplo, de LGPD, a questão de dados, né? Aí eu fico pensando com essa nova, com essas novas diretrizes, digamos assim, vocês chegaram a fazer um estudo de que forma isso afeta a tua pesquisa? Porque qualquer informação que você coleta, né? A partir dessas mídias mesmo, estando lá, né? Exponibilizada, etc., tem que ter um cuidado especial, né? Ainda mais agora as pessoas já entendendo, né? Eu vejo aqui porque informação que eu tinha acesso agora eu não tenho mais, por exemplo, de meu filho ou da minha esposa, não. Agora eu tenho todo um processo que eu tenho que seguir. E até diz isso, certo? A segurança ficou prioritária e a questão da usabilidade ficou, né? Afetada aí negativamente. Aí eu acabo nem indo atrás, certo? Mas, nesse sentido, você poderia comentar algo, né? Essas dificuldades que estão surgindo ou não mudou nada, né? Com essa nova legislação aí? Não, mudou bastante, Victor. Então, lá por 2015, 16, eu não lembro exatamente a data, saiu o GDPR, né? General Data Protection Regulation, lá na União Europeia. E ali começou, nessa época, lá por 2017, 2018, começou a ter uma movimentação grande das plataformas e redes sociais em colocar mais elementos para o cadastro para você obter as chaves de acesso para a coleta de dados. Hoje, por exemplo, no Twitter, quando você vai fazer o cadastro, tem uma série de perguntas. Perguntas envolvendo de governo, se você coloca qualquer coisa de governo, eles nem conhecem a chave. Então, assim, você tem que responder um questionário. algumas plataformas acabaram fechando. Por exemplo, Facebook. Facebook, acho que desde 2016 ou 2017, você começou a conseguir coletar alguns dados lá de perfil, mas de timeline não mais, e hoje, basicamente, você não coleta nada. A não ser que você faça o scrapping, que daí você loga, mas daí, aí, infringe, no meu ponto de vista, a questão da coleta dos dados. Tem que tomar mais cuidado, que é você logar para a tua conta, fazer lá um robozinho que vai acessando a página, rodando a timeline e fazendo a coleta do HTML e a raspagem do HTML para obter seus dados. Mas aí, assim, é um outro cenário, aí é scrapping mesmo e isso daí, possivelmente, vai estar infringindo vários regulamentos. Então, mudou drasticamente as plataformas. O Instagram, que eu também coletava dados, até 2000 e início de 2020, em 2000, acho que foi final de 2020 ou 2021 também, eles fizeram uma roupagem nova para obter a chave, aí você, eu nem sei se é possível mais agora no Instagram. Antes era, agora eu não sei mais. O Twitter, eu sei que é, ainda porque dentro de uma disciplina que eu estava ministrando até semestre passado, eu trabalhava com REST API e a gente fazia um, na parte cliente, né, de cliente, um cliente para conectar numa API da rede social e obter os dados. Eu sempre fazia para construir. Então, isso eu sei que dá ainda. mas tem uma série de termos lá que você tem que fazer o cheque e agora eu não sei se no cadastro dos usuários, antes os dados públicos, vamos assim, ah, eu fiz um cadastro no Twitter, por default, meus dados é público, a não ser que eu entrasse no meu perfil e falasse assim, não, não quero que seja público. Aí não caía nessa disseminação bi-stream. Hoje eu não sei, talvez o default agora é o privado, que você tem que entrar lá para tornar público. E aí eu já não sei dizer, terei que fazer o teste. Mas mudou drasticamente, mudou muito. Mas quando a gente pensa em redes sociais, essas realmente mudaram drasticamente, mas como você pega o GitHub, o LinkedIn tem plataformas que você pode utilizar, ele tem propósitos específicos para isso. as APIs. Talvez nessas, e aí eu desconheço, em termos mais específicos, os propósitos mais específicos que permitem fazer o uso. Mas hoje não basta você pedir, você tem que falar para que é e como você vai utilizar. Então, mais exigências mesmo. Se vai piorar, ter mais dificuldade para conectar os dados, eu não sei. perfeito. Eu estava pensando mesmo na viabilidade, na viabilização, na verdade, nos possíveis, empecilhos ou dificuldades que podem surgir em virtude dessa nova, novo enxergar aí do mundo, das informações das pessoas. Mas perfeito, muito obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço vocês. O Cid, deixa eu só fazer a última pergunta. Você teve alguma análise que chegou do contrário de uma informação ter sido revelada pela rede e depois você confirmar que era fato e, por exemplo, vamos supor que uma determinada região de uma cidade não tivesse alguma coisa de estrutura para chuvas e as pessoas reclamavam disso e depois foi constatado pela prefeitura, alguma coisa assim, que precisava de atendimento naquele determinado bairro? Tem estudo nesse sentido, mas eu não explorei nesse sentido as informações. Mas, claro, o objetivo é utilizar a rede social como complemento ou em áreas que não têm cobertura. E a maior parte das cidades não tem cobertura. Eu trabalhei com acesso aos APIs do Centro Nacional de Monitoramento de Exatos Naturais, que tem parceria com o DCEA, que é a rede de radares da aeronáutica, que tem interligação lá pelo Ministério da... Acho que da integração, mais alguma coisa, com as defesas... A defesa civil, tanto de Estado... Então, assim, é uma rede complexa. Mesmo assim, ela tem muitas áreas sem cobertura. E tem uma imagem que eu acabei não mostrando, mas no sentido que você comentou, a gente identificou... Na região de São Paulo, por exemplo, tem muito sensor. Tem muita inundação lá também, né? Então... É... Mas os sensores, eles têm um distanciamento grande entre eles, de quilômetros, 5, 10 quilômetros. Embora tenha muitos lá. Eu vou colocar aqui, não lembro do número exatamente, mas tem um... Acho que de 50 para mais. Ah, mas é pouco para o tamanho da região. Mas é uma das que tem mais. O que a gente percebeu é muitos sensores em uma determinada janela de tempo-dia com problemas. Por exemplo, três sensores, um do lado do outro. Os sensores dos extremos apontando lá uma quantidade X de chuva e o sensor do meio não apontando nada. Possivelmente, aquele sensor, considerando o cenário da chuva, que foi no dia, tudo, ele estava com problema, ele não estava marcando. E assim, em um determinado dia, de 50, tinha 15 com problema, que era manutenção. E realmente é um desafio, né? Porque o custo... Quanto mais sensor... Você tem que ter uma pessoa para periodicamente que a gente está indo lá. Fazendo uma manutenção preventiva, não só corretiva. Então, a gente identificou isso. E dependendo do nível de granularidade que você quer trabalhar, agregar as informações, a maior parte das áreas não tem informação oficial. E aí, entra a rede social. Então, isso é interessante. E podia, inclusive, evitar, né? De, por exemplo, ir lá, se todos os sensores estivessem funcionando, né? Usar essa informação, por exemplo, ó, tá queimado, vai lá, né? Exatamente. Não, boa observação. A partir disso, é possível identificar alertas, né? Para que vá uma equipe ali de manutenção. Tem uma agência, eu não lembro o nome da agência, mas é a agência europeia. A agência europeia de monitoramento. Eles já fazem uso da atividade da rede social dentro do monitoramento deles, de forma secundária, mas eles têm já uma plataforma para identificar pontos de inundação, pontos de deslizamento de terra. Então, eles já fazem isso aí. É ótimo, superobrigado, Cid, e o pessoal aqui está agradecendo pela sua apresentação, né? Parabenizando. E eu agradeço aqui, né? Em nome nosso, aqui, em nome de todo o fórum, por você vir compartilhar com a gente os temas que você tem desenvolvido nos últimos anos. Acho que o potencial de aplicação disso, né? É imenso. Então, você trouxe aí vários exemplos relacionados às cidades inteligentes, a gente acabou de passar aí, estamos passando ainda, Pela pandemia em que foi usado muito disso, né? Tem alguns trabalhos que exploram para identificar questões culturais, né? Aprender com hábitos culturais e comparar com diferentes povos. Enfim, é uma variedade tão grande de conhecimento que a gente pode extrair disso e aplicações que a gente pode fazer, que é o tipo de projeto que mostra a ampla aplicabilidade da computação e a multidisciplinaridade dela mesmo, né? Então, como que a gente vai cruzando isso, olhando para todos esses dados, o que eles nos revelam sobre também a luzes de diferentes teorias, né? É uma área muito, muito bacana. E, então, fechando aqui a nossa apresentação, né? nossa conversa com você hoje, eu reforço o convite para que as pessoas vejam aí a área do professor Sidigley ali no programa de pós-graduação do PPG Comp da União Oeste, que o professor Victor também atua nele, né? E pessoas interessadas em parcerias, em projetos, alguma coisa, já tem o contato aí para à disposição. Obrigado, Sidigley. Eu que agradeço, Roberto, Cátia, professor Victor, e nos reencontramos em algum momento, né? Obrigado, abraço. boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu, audiência, obrigado pelas ótimas perguntas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.